Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Faz teu resíduo Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um gajo complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça Que mexe com minha cabeça e me veja assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é feita pra viver Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Faz teu resíduo Pra sobreviver Eu sou o teu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um gajo complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me veja assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Te procurei pela casa Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de atroz Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Eu estava sozinho Então acesa Eu estou sozinho 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 Amor se faz com sentimento Não é apenas um mau peito Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inverno Que se não chove não se vê Fazer amor se sentir Faz que prazer Fazer amor se saber Como fazer esse amor Eterno prazer Fazer amor se sentir Mais que prazer Fazer amor se saber Como fazer esse amor Eterno prazer Ou ou está Mais ou está Na 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 Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio o meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E só acredito tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho relembrando coisas que eram de nós dois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento 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 Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Se me deixei pra trás Quero te dizer que eu Tô com muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor por quê? Diga se te deixei pautar amor Se o meu beijo é feito amor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou no sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Por que você não quer saber do meu amor por quê? Por que você não quer saber do meu amor por quê? Diga se te deixei pautar amor Se o meu beijo é feito amor Se não fui homem pra você Diga se te deixei pautar amor Diga se te deixei pautar amor E o amor que te proponho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei pautar amor 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 E arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Veio a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou A saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava infeliz e marcoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Veio a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação irmã A saudade me deixou E agora Ele ficouambled E aí 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 O sol chegou, tão atrevido penetrando na batida Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto linda, linda Que uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo de vajar Suavemente, deixo seu rosto para não te agudar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no transmissão, eu sou eu Todos os meus pensamentos estão com você O retrovisor, eu vejo seu corpo Só vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo de vajar Suavemente, deixo seu rosto para não te agudar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sou eu Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu corpo Só vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Talvez eu não me ama Talvez eu não me ama Talvez eu jaquei E se eu me lembro de que eu Fique as good as I should have If I made you feel a sacrifice Girl, I'm sorry I was lying But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Help me Tell me that your sweet love has died Vai pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar E te amar Se eu te fazer Se eu te sentir a sacrifice Vem te ao menos perdoar Vim que você Sou o mundo Amém. 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 O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu? Diga qual dos dois tem mais ciúme? O que mais sofre quando você vai embora? Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também é o eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecendo assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu? Diga qual dos dois tem mais ciúme? O que mais sofre quando você vai embora? Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobrepreender Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escudo Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou a ignorância da cabeça sua Que você ignora e que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escudo Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Se te vejo sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Deus me diga de uma vez o que fazer Devolva-me a vontade de viver Que ela roubou de mim Deus me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços por favor Não me deixe assim Deus Eu não sei como tudo aconteceu Pois chuva de verão se perdeu Em meio à areia quente do deserto Deus Eu tenho a vida toda pra viver Eu não me sinto tanto com você Mas este amor eu quero esquecer Deus por favor Deus por favor Deus por favor me ajude a adorar Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus por favor me ajude a adorar 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 Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, porta fora E essa dor do meu bem, me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te pôr, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão, porta fora Tira essa dor do meu bem, me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te pôr, me ajude Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem, viaja Vem, viaja no meu corpo Traga os sonhos meus Trazo e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido Estou perdido Estou perdido de amor Estou de mal Com tudo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso 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 de você Preciso de você Amor Eu sou seu descendente Coração É carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Amor Eu sou seu descendente Coração Carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer 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 Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes triun Eu te amo Eu te amo Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar pouco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos Decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa Meu amigo Vamos jogar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bание As agros Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão não resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você sempre deu pra mim Sem razão não agindo assim Fui durão, fui complicado Cristo levado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só me deu pra mim Sem razão não agindo assim Foi durão, fui complicado Cristo levado E agora eu venho a te bater na sua porta O Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes E agora eu venho a te bater na sua porta E agora eu venho a te bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes E agora eu venho a te bater na sua posição Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as ergas do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas não viajante Minha vida é igual minha vida no peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu trabalho vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as ergas do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas não viajante Minha vida é igual minha vida no peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu trabalho vai meu caminhão Minha vida é segurar as ergas do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas não viajante Minha vida é igual minha vida no peão Minha vida é igual minha vida no peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu trabalho vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo que sou com você Não seja perdida E aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede alguém no pé de volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Me senta perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Muda de vida ou vai me perder Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Muda de vida ou vai me perder Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as espermas Do nosso prazer Como se sente a vida Ficar sem parar no meu amor Uma viagem que faz todos os nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as espermas Do nosso prazer Como se sente a vida Ficar sem parar no meu amor Uma viagem que faz todos os nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A fome eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as espermas Pra descobrir as espermas Do nosso prazer Como se sente a vida Como se sente a vida Como se sente a vida Eu quero mais Como se sente a vida Ficar sem parar no meu amor Ficar sem parar no meu amor Uma viagem que faz todos os nossos lençóis Uma viagem que faz todos os nossos lençóis Eu quero mais 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 Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, 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 oh Me leva pra casa Tive que perder você Saber que estava errado Cansei Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa 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 Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Feito sufocado Coração magoado Corpo de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor Por ela sou eu? Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem sonha por ela? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Ela não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Um curto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou as chances de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem vibra de amor por ela, sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, sou eu Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você, que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Vem te pedir o socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Quase morri de paixão Nunca potei meu coração Por Deus Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você no mundo Sem você no mundo É dizer É uma estrada Perdida Por Deus me ajude Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo Por Deus me ajude Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você no mundo Se meu mundo É dizer É uma estrada Perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo Demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo 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 Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Minha paz Me ajude Minha paz Minha paz Minha paz millions things outh Minha paz Minha paz Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo, oh oh, oh mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, oh oh, oh só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Olhando no retrovisor, só vi você no espelho Tô apulsando do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de novo, eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo, oh oh, oh só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo, oh oh, oh, oh eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Pato da noite Criança da estrela Esperança abajura Onde eu vou voar O tubo de plumas Meu peito que é como leito Pra te ver Onde eu vou voar Musco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Quando te toca Eu repito Um beijo E miro Parece que vou se voar Voando seus braços E abertos Seu coração me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Apaga-se bem do meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Passo da noite Criança da estrela Esperança abaixo do ar Corpo de plumas Teu peito Que é como leito Pra te refusar Busco flores No infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Eu revio Não deixo deliro Parece que vou flutuar Quando seus braços Me aperto Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos E campos E achos e rios Regatos e ribeirão Apaga-se bem do meu Vai desbotar a saudade Apaga-se o nome na areia Sem deixar sinal Apaga-se o nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos E campos E achos e rios Regatos e ribeirão Grave-se o peito meu Pra desbotar a saudade Apaga-se o nome na areia Sem deixar sinal Apaga-se o nome na areia Deitei junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha Que ela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo cheio dela Só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava De repente era amanhã Os corpos tão ardentes Com frescor de otalã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria Pra sempre a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria Eu pra sempre a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso O corpo transpirava O corpo transpirava O corpo transpirava Com frescor de otalã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela Era só eu e ela Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Aberta pro paraíso Meu sonho seria Eu pra sempre a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu amor Arrumou a minha mala Bota o caminhão na estrada Outra vez Vou viajar É assim Minha vida Sem prazer Sou mais um Caminhoneiro Sem ver Nem por que parar Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quero que eu ande É tão bom Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Lá no alto E eu guio O caminhão O amor Vou ver a escrava A carreta carregada Vai desviçando E gastando o chão O amor O amor Com a saudade De casa Rasgando Dentro do coração Chuva e sol Dia e noite Vou seguindo Vou chegando Estou partindo Nunca perco A direção Do amor De quem fica Me esperando Sempre vai Me acompanhando Onde vai Meu caminhão E assim Se vou levando A vida adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou eu Nas madrugadas Como uma fera Na estrada E um anjo No coração Vou pela estrada A carreta carregada Vai desistando Encarcando o chão Oh, 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 oh Uma luz Em casa Com a saudade Em casa Cargando Dentro Do coração Oh, oh, oh Ou pela estrada Ou pela estrada A carreta carregada Vai desistando Encarcando o chão Encarcando o chão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uma luz Em casa Com a saudade De casa Arrascando Dentro Do coração 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 Obrigado.